Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ronald deixa o Botafogo e jogará pelo Novo Horizontino na Série B. O Botafogo acertou o empréstimo do atacante Ronald, que irá defender o Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que não terá espaço no elenco comandado por Luiz Castro, assina com o novo clube até o fim do ano, e já se despediu de alguns companheiros. A informação foi publicada pelo jornalista Tiago Franklin e confirmada pela reportagem. Ronald reuniu alguns colegas na noite da última segunda-feira para um jantar e viaja para Novo Horizonte, SP, nos próximos dias para se apresentar ao novo clube. O atacante deixa o Newton Santos após 33 partidas disputadas com a camisa alvinegra, três assistências e nenhum gol marcado, além de desfalcar a equipe em inúmeras oportunidades por conta de lesões. Esta é a primeira saída confirmada do Botafogo, desde o início da era de um testor, e com a participação do treinador português Luiz Castro. Outros atletas também já foram comunicados que não serão aproveitados no time principal, são eles. O zagueiro Everton, o lateral-direito Vitor Marinho, o volante Fabinho e o meia Felipe Ferreira. Faltam sete dias para o encerramento da janela de transferências do início da temporada nacional. O Botafogo ainda corre contra o tempo em busca de um ponta-direita, setor que abriu vaga após a saída de Ronald. O clube mantém contatos e pretende anunciar mais três nomes para as primeiras rodadas do brasileirão. Gol de bicicleta de Caleri, o mais bonito do Paulistão, foi flagrado pelo R7. Veja as melhores fotos.